Música No quadro Viver Bem, especial Outubro Rosa, nós vamos falar sobre câncer de colo de útero. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, este é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte em mulheres por câncer aqui no Brasil. Para falarmos mais sobre esse tipo de câncer e a importância do diagnóstico precoce, a entrevistada de hoje é a médica ginecologista Raquel Gabaldo. Olá, doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol, é sempre um prazer estar aqui contigo. Então, para a gente lembrar sempre, é muito importante as consultas de rotina, da realização de exames ginecológicos, pelo menos uma vez por ano, né, doutora? Diferente do câncer de mama, que muitas vezes as mulheres conseguem perceber ao toque que há algo diferente no corpo, né? É feito por meio de exames, né? Não dá para a mulher perceber visualmente que há algo errado. Sim. O importante da rotina, Carol, se dá exatamente por isso, porque as pacientes não têm acesso a esse diagnóstico precoce, assim como no câncer de mama. Ele precisa ser avaliado por um ginecologista, porque na maioria das vezes o câncer do colo doutor é assintomático. Então, quando ele apresenta o sintoma, ele já está num estágio mais avançado e muitas vezes com dificuldade de cura. O câncer de cola do útero é um câncer adquirido, é um câncer que até a gente nem pode admitir que seja uma das causas maiores de morte em mulheres, porque se as mulheres fizessem esse cuidado, esse controle de uma consulta anual com a coleta de preventivo, que é o famoso Papa Nicolau, né? Que consegue detectar as lesões muito antes de ser uma lesão maligna. Então, são lesões curáveis. A gente consegue fazer diagnóstico e consegue curar essas mulheres. Então, hoje em dia, uma mulher morrer de câncer do colo doutor é inadmissível, tendo acesso à saúde e podendo fazer, pelo menos uma vez ao ano, esses exames de rotina. Sim. Quais as principais causas desse tipo de câncer? Existem fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de cola do útero? Por incrível que pareça, Carol, o câncer de cola do útero tem uma causa, que é o HPV. Então, o HPV é o papiloma vírus e ele é transmitido através das relações sexuais. Então, a grande importância se dá na prevenção. Então, nas relações com proteção, na diminuição de parceiros, um cuidado maior da vida sexual dessa mulher. Então, como a gente sempre fala, preservativo é de extrema importância para diminuir essas transmissões das doenças sexualmente transmissíveis. E o câncer do colo do útero entra numa doença sexualmente transmissível, porque o câncer são alterações causadas pelo HPV, que é transmitido através das relações sexuais. Então, é totalmente prevenível. Totalmente. Hoje, o Ministério da Saúde, doutora, oferta a vacina contra o HPV. Essa vacina, ela está no calendário, né? Mas ela é aplicada, é interessante a gente falar aqui, numa faixa etária de meninas de 9 a 11 anos, né? Os pais precisam ficar atentos a essa imunização, que é ofertada gratuitamente? É um momento importante de proteção que inicia já bem antes dessa vida sexual ativa? Sim. E o importante dos pais estarem ligados nisso e nesse período é que a vacina tem muito mais efetividade se ela for feita antes do primeiro contato. Então, antes da iniciação sexual. E não é somente para meninas. Então, nós temos disponível na rede pública para meninas e meninos. Muda a idade, os meninos é de 11 a 14 anos, mas também gratuito. Eles têm acesso a essa vacinação. Então, já se sabe que a imunização consegue proteger contra os piores tipos de HPV, que são aqueles que causam o câncer. Não só o câncer de colo do útero, né? A gente sabe que eles causam câncer de boca, de ânus, de pênis, de vulva. Então, ele causa outros tipos de câncer e é uma doença que pode ser evitada. Além da prevenção, do cuidado nas relações, também com a vacinação. Imunizando contra os piores tipos de HPV, que são os cancerígenos. Nós vamos encerrar a nossa entrevista ressaltando a importância da visita ao ginecologista. Nós estamos na campanha Outubro Rosa, é o momento que a gente fala sobre isso. Mas é claro que qualquer momento do ano, qualquer mês do ano, é mês de consulta, mês de visita ao ginecologista. Deixar a vergonha de lado aí, procurar um profissional qualificado, né, doutora? Sim, a gente sempre fala que o ginecologista, toda mulher tem que ter um ginecologista para chamar de seu, né? Então, o ginecologista acaba sendo aquele médico que cuida, que apoia durante várias fases, não somente na fase gestacional, mas desde a adolescência até a iniciação sexual, até a fase de menopausa, onde as mulheres precisam muito da nossa ajuda. Então, uma vez ao ano é o mínimo. Não tendo sintomas, não tendo queixas, não tendo o que faça procurar antes, indo uma vez ao ano, a gente já consegue detectar muitas coisas e evitar muitas doenças, que muitas doenças cresçam e possam comprometer a saúde dessa mulher. Uma vez ao ano é o mínimo. Mas tem um ginecologista para chamar de seu. Viu só? Então, fica o recadinho para você que está nos acompanhando. Hoje também é dia do médico, então eu quero aproveitar e dar os parabéns aqui para a doutora Raquel pelo seu dia, pelo seu trabalho, que faz toda a diferença na nossa sociedade, na vida de homens, mulheres, crianças. A gente sabe a importância do profissional médico e desejando parabéns a você. Eu parabenizo a todos que estão nos acompanhando e que já vieram ao quadro Viver Bem conversar com a gente ao longo desses anos que nós temos o quadro aqui. Então, eu te agradeço e te desejo parabéns. Muito obrigada, Carol. Sempre um prazer.